Olá, pessoal de todos e todas, eu sou o Jornalista da Supervalho e estamos começando mais uma live da editora Pena Lúcia. Em nome dos editores da Pena Lúcia, o Jornalista da Supervalho. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui. Nós vamos começar hoje uma live bem interessante com o lançamento de livro e, como sempre, bate-papo meu com o autor do livro. Hoje nós vamos entrevistar aqui, nós vamos ter o lançamento do livro Descobrindo a Vida, Entre Sonhos e Sonhos, do pediatra e escritor e poeta Luiz Paranhos. Luiz Paranhos é pediatra de formação, mora na belíssima cidade de Salvador, capital da Bahia, e já tem três livros publicados. Bente Vida, Santinho de João de Miguel e Fantásticos Contos. E hoje, nessa sexta-feira, nesse exato momento, ao vivo, eu tenho a alegria de saudá-lo para o lançamento de Descobrindo a Vida, Entre Sonhos e Sonhos. Ótimo livro de poesia. Luiz Paranhos, boa noite, como está você? Falou, tio amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Você está bem? Tranquilo? Aí, na capital soteropolitana? Isso, aqui em Salvador, já começando a voltar ao seu ritmo natural. Perfeito, é uma praça de bela cidade do Brasil. Está calor aí, Paranhos? Como? Está calor aí em Salvador? Não, rapaz, até que está ventando um pouquinho aqui, choveu, entendeu? Não está fazendo esse frio que faz no resto do país, mas está ventando, sim. Aqui em Natal, no Rio do Norte, está um calor danado. É, está calor danado aí. Está calor, está calor. Está gostoso, está fazendo ventinho bom. Perfeito, uma alegria está aqui, o seu livro é ótimo, nós vamos falar muito sobre ele. Lembrando que a live é interativa, quem quiser mandar pergunta pode fazer. Todos os comentários, sem exceção, serão lidos aqui, já tem comentários que eu vou pedir para o Wilson colocar. E daqui a pouco vamos começar com as perguntas, vamos entender como é que o Luiz Paranhos produziu o seu livro. Wilson, pode colocar os comentários aqui, já temos comentários. Carlos Mancur, nosso jornalista parceiro, sempre presente. Ele diz, boa noite, amigos e amigas. Mais uma live no canal da Esteditora Especial, descobrindo vida, vida real e online. Aqui estamos. Isso, Carlos, fique à vontade para fazer perguntas. Temos Silvana Santana, mandando aqui, uma salva de palmas. Olha aí, Silvana, bem-vinda. Muito obrigado, Silvana. Humberto Lins, lindo e Oliveira. Parabéns ao amigo doutor Luiz Cláudio. Olha aí, Humberto aqui chegando. Beleza. Bem-vindo, Humberto. E Dani Fontes, Luiz escreve divinamente. Que legal, Dani. Bem-vindo aqui, fique ligada. E a própria editora Pela Lux. Boa noite a todos, todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Lembrando, vou lembrar de novo, podem fazer perguntas que o Paranhos responde aqui à medida do possível, mas a primeira pergunta é minha, que sou mediador da live. Eu sempre faço essa pergunta para poetas, para lentes, que eu sempre tenho essa curiosidade. As suas poesias que reúnem o livro, que compõem o livro, elas foram pensadas como um livro? Você escreveu todas de uma vez de supetão, como dizem? Ou não? Ou você foi escrevendo aos poucos e depois resolveu reuni-las em livro? Conta para a gente como foi o processo disso tudo. Cefas, eu escrevo poesia com aquilo que me inspira no dia a dia, certo? Então, esse livro de poesias, ele é o compilado de vários poemas que surgiram nas situações do dia a dia. Seja em um plantão, seja na rua, alguma coisa que me chamou a atenção. E eu tenho muita curiosidade para as questões relativas à astronomia. Então, quando acontece qualquer situação, encontrar um buraco negro, qualquer situação, uma eclipse, tudo isso me chama a atenção para escrever textos ou mesmo fazer uma nova poesia. Então, esses poemas, eles têm já alguns anos que eles vêm sendo escritos. E eu fui juntando eles para compor essa obra. Perfeito. Como você falou, a gente percebe que você tem uma percepção bastante acurada em relação ao cotidiano. Então, poesias sobre coisas que acontecem, poesias sobre dor, sobre desilusão, sobre pequenas alegrias. Como é que é isso, Paranhos, de captar o que acontece? Como é que é escrever sobre, não sobre coisas metafísicas? Embora haja poesia sobre filosofia, nós já conversamos aqui, mas o básico das poesias é sobre isso, questões do dia a dia. Como é isso? O poeta é um cronista do cotidiano? Eu gosto muito dessa tradução do cotidiano, seja para a poesia, seja para a crônica. Quando um poeta consegue transportar o que traz de sentimento para ele, essa vida que existe ao nosso redor, para uma tradução literária, seja através da poesia, seja através da crônica. Eu gosto muito, por exemplo, dos poemas de Carlos do Mundo de Andrade, que é capaz de fazer poesia com um pássaro que pousou na janela, por exemplo. Então, situações do dia a dia vão gerando essas poesias, vão gerando ideias para histórias também, que eu também gosto de escrever algumas coisas em prosa. É por aí, eu acho que é por aí. Então, são inspirações da vida. Talvez o fato de eu ser médico e, ao longo do tempo, ter desenvolvido a sensibilidade também, uma leitura das pessoas, uma leitura das coisas que acontecem ao redor, isso tenha convergido e se transformado em algum desses poemas. Perfeito. Palenzo, eu ia perguntar justamente isso. Como é que é conciliar a questão de ser médico, da medicina, que é uma ciência exata, com a questão das letras, que é uma coisa totalmente abstrata? Como é que você concilia as duas coisas? Pois é, cara. Isso daí é um grande desafio. É um grande desafio e uma grande paixão. Eu sempre tive paixão pelas duas coisas. Eu sempre gostei muito da ensina, da pediatria, mas nunca deixei de ter aquele desejo, aquele chamativo, aquele chamado da poesia, aquele chamado da escrita. Tudo ao meu redor, muitas vezes, me gera ideias para novas histórias. Uma conversa. Um dia desse, eu ouvi uma pessoa conversando ao telefone e já pensei numa história para aquilo ali. Então, eu vou captando essas coisas e vou compondo, seja histórias, seja poemas. Então, para responder a sua pergunta, para mim, durante muito tempo, foi difícil conciliar as duas coisas, realmente. Porque a medicina exige muito da gente. Exige não só a dedicação física, de estar presente nos hospitais, nas emergências, onde eu sempre trabalhei, como também de estar estudando, de estar participando de congressos, de estar sempre se atualizando. Então, isso, de fato, era um pouco difícil. Mas, nos últimos anos, eu resolvi acabar com esse conflito interno, que às vezes eu sentia, e parar para escrever, parar para botar para fora toda essa inspiração que me vem, muitas vezes. Perfeito. Ótima resposta. Wilson, eu tenho uma pergunta, mas, Wilson, vamos colocar aqui os comentários? Estou vendo que já tem bastante comentário. A própria editora Pena Lux, que começou... Desculpa, Wilson, nem li aqui. Fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Pedimos que também se inscrevam no canal, se possível. Oi, Paranjo. Diga. Ah, Silvana Santana, aqui, novamente, sou fã deste talento. Parabéns, amigo Salesiano. Luiz Cláudio, você foi aluno do Salesiano, é isso? Rapaz, nós temos um grupo do Salesiano maravilhoso. Foi aluno do Salesiano, aqui em Salvador, do Liceu Salesiano, em Salvador. Era o prédio mais antigo, aqui do Salesiano. E nosso grupo de amigos se reúne constantemente, a gente está sempre junto. E é uma coisa maravilhosa, é um carinho, assim, muito grande. Eu sou muito grato, aí, para os meus amigos do Salesiano. Que maravilha! Alguns deles vão aparecer aqui. Com certeza. Lívia Rodrigues, parabéns e sucesso. Luiz Cláudio escreve, desenha, pinta, toca, e é um artista de alma. Olha aí que já tem mais perguntas aqui. É daqui a pouco. A Lívia aqui, o mapa da mina, olha aí. Ah, tem uma pergunta aqui do Carlos Mancú. Falando em astronomia, será que mandaremos esse momento nefasto que estamos em nosso país para o espaço? Deixa eu fazer... É, pronto. Deixa eu fazer a mesma pergunta, então. A mesma pergunta do Carlos, mas burilada também, juntando a minha. Como é que você vê esse momento do país atualmente, Luiz Cláudio, com tanta coisa acontecendo? Qual é a sua visão, como médico, principalmente como poeta, desse momento do Brasil? Rapaz, é um momento que tem que passar, sabe? A gente precisa se libertar de tantas coisas que estão... representando um retrocesso para o nosso país. A gente precisa realmente mandar para o espaço esse período nefasto. Eu concordo aí com o Marco. Isso, concordo. Eu lamento muito certas situações que nós estamos vivendo e desejo realmente que a gente possa mudar esse cenário. Perfeito. Paranhos, nós saímos... Saímos não, perdão. Nós estamos saindo de uma pandemia, graças à vacina, os índices diminuíram. Nós estamos com menos óbitos agora e menos internações, mas vivemos anos bem difíceis, anos bem complicados, 2020 principalmente. Eu lhe pergunto, como é que foi a sua produção literária durante a pandemia? Você conseguiu escrever? Você ficou muito isolado? Você conseguiu contato com outras pessoas? Como é que foi o poeta? O cidadão e o médico também, mas principalmente o poeta, Luiz Paranhos, durante a pandemia? Durante a pandemia, trabalhei bastante e, assim como todos, vivi momentos de muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, pude estar desenvolvendo a escrita, porque as atividades se concentraram em acompanhar os pacientes internados e outros momentos, por exemplo, consultório, teve que ficar fechado, naquele momento mais tenso do lockdown e tudo. E foram momentos em que a gente pôde, em que eu pude estar escrevendo um pouco mais e concluindo alguns projetos que eu tinha literários. Participei de alguns eventos em um site chamado Escrive, que é uma comunidade de escritores também. Participei de lá de alguns contos que eu escrevi, participei de alguns concursos de contos também. Então, foi um momento de introspecção. Houve muito momento de introspecção pelo fato de ter que ficar em casa, eu, principalmente, conciliar hospital e casa, sem poder ir para consultório, sem poder ir para outra amplitude de atividades que eu tinha. Então, de fato, apesar de todas as dificuldades, de todas as preocupações que a pandemia trouxe, eu pude aproveitar, ultimamente, para escrever. Perfeito. Wilson, vamos colocar mais comentários da própria editora Pena Lux. Vamos curtir a live e compartilhar. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas, exatamente. Nilda Mendonça, que saudade. Olha aí, a Nilda. Nilda! Ela é médica também? Não, a Nilda é nutricionista, trabalhamos juntos no hospital aqui em Salvador. e ela ainda fala do Dr. Luiz Maravilhoso. E a Silvana está falando de ser salesiano, né? Para a nossa sorte, né, Lula? Com certeza. Olha aí, esse é o apelido ainda é Lula, né? É, meu apelido ainda é Lula. Pelo que eu vi, olha aí, a Lívia e a Santana vão abrir aqui os segredos todinhos até o final da live. Deixa eu aproveitar com o que eu peguei aqui da Lívia. Você também toca? Você se aventura pela música e pelas artes plásticas? Rapaz, é isso, né? Eu toco um pouco de violão, tá? E, por exemplo, esse quadro que está aqui atrás eu pintei, certo? Eu olho sobre tela aqui. E é sobre os astros. Olha aí, a astronomia aí, ó. Aqui na minha casa eu tenho outros quadros que eu pintei. Lando sobre tela, aquarela, lápis de cor, grafite. E um dos meus livros é todo ilustrado por mim. Nossa, qual é esse? O livro Santinho do João Miguel, que é o anterior ao Descobrindo Vida, ele é todo... Eu fiz as ilustrações internas. Vou mostrar para vocês aqui uma ilustração. Mostra, sim. Sim. Por exemplo, essa ilustração aqui representa uma posição. Não sei se está dando para vocês observarem. Aqui no retalho, eu vou mostrar assim. Muito bonito. Isso é com grafite? Isso é com... Crião? Qual é a técnica? Isso é pontilismo. Pontilismo. Que bacana. Aqui, ó. O outro exemplo de um trabalho meu para esse livro, que são Os Saberes da Bahia. Muito bom. Tá? Esse livro é todo ilustrado por mim. Esse livro é de crônicas? Esse livro é de crônicas, ele conta aqui a vida de meu pai. Meu pai tem 76 anos e ele foi contando para a gente as histórias da infância dele aqui na República do Baiano, no município de Malagujip, na zona rural de Malagujip. E são muitas histórias, cultura do nosso interior da Bahia, histórias de lobisomem, tem um lobisomem aí? Entendeu? Histórias de lobisomem, histórias também sobre a farinha de mandioca, como ela é feita aqui no interior da Bahia, até hoje ainda é feita dessa maneira, tá? E o velho trinomestino aí do qual ele fazia parte também daqui na história. Ah, seu pai era músico também? É. Na família, meu pai toca sanfone, ele herdou esse dom aí do meu avô, meu avô tocava sanfona e meu pai aprendeu com a sanfona velha do meu avô, certo? Seu avô era sanfoneiro e seu pai também músico. Meu pai também, até hoje. Peraí, quando você disse que ia fazer medicina foi uma decepção para a família, né? Não, não. Foi uma decepção. Foi uma... uma... decepção não, alegria, mas... Eu estou brincando com você, porque geralmente é o contrário. Mas digamos assim, sempre eu estive ligado à arte, sempre. Seja através da escrita, seja através da música, certo? Sempre, sempre. Perfeito. Muito bom, muito bom. A brincadeira, claro, todo mundo percebeu aqui, porque geralmente é o contrário. Numa família de médicos, né? Se a pessoa disser, pai, eu vou ser violonista, a casa vai cair. É uma família de músicos, de artistas. Muito bom, história maravilhosa, Paranj. Maravilhoso. Vamos lá, vamos começar aqui. Ah, é Bartira Bastos, muito bom. Olha a Bartira aqui. Bartira é outra amiga dos salesianos. Oh, que maravilha. Lívia Rodrigues, fala para ele que Lívia Rodrigues é a mesma Lívia Lobo. Olha aí. Lívia, obrigado. Que bacana. Silvana de novo. Sorte a você nos presentear com seu talento. A Silvana que vem presente. A Lívia, Lívia Lobo. Medicina é arte de cuidar. Exatamente. Obrigado, Livinha. Elisa Mede Paranhos. Você, meu sobrinho querido, é demais. Um pediatra excelente, um escritor e cantor que amo muito. Desejo muito sucesso em sua vida. E a gente descobre aqui o Wilson Etonio que ele é cantor também, não é só músico não. Olha aí. E agora uma pergunta. Vou passar aqui a pergunta então para o Carlos Moncourt. O autor poderia falar mais sobre o livro? Quantidade de poemas, são curtos ou não, versos livres ou não, se falam de amor, natureza e o que mais? Vamos lá, vamos falar mais sobre o livro. Vamos lá. Meu livro, ele fala um pouquinho de tudo. Ele, assim, minha ideia é mostrar diferentes tons, diferentes sentimentos. Então, o livro sim aborda, tem poesia de amor, tem poesia sobre a natureza, tem poesia sobre outros sentimentos também. E uma coisa muito interessante, que eu gosto muito nesse livro, são os haikais. Os haikais são poesias, são poemas curtos, com três versos da cultura japonesa, que para você escrever, você tem que estar num momento de muita inspiração, é a filosofia da coisa. E aí eu fui buscar, tentar encontrar esse nível de concentração, esse nível de leveza, essa sutileza, essa simplicidade, para traduzir o que eu estava vendo no dia a dia desses haikais. Então, a minha ideia não foi fazer um livro de poesia muito grande, ou com poemas muito extensos, ou muito complexos, que as pessoas não pudessem entender, pelo contrário. São poesias que trazem logo imagens para você, você consegue claramente imaginar, não tem muito mistério para você entender o que eu estou falando. A minha ideia é que você possa viajar comigo, é como se fosse uma transmissão de pensamento. Eu li, o Stephen Kik fala que a escrita é a melhor transmissão de pensamento, certo? De fato, através da escrita a gente consegue transmitir aquilo que a gente está pensando. Então, a ideia foi essa, foi fazer poesias simples de ler, gostosas de ler, que você pode sentar na beira da piscina, tomando seu vinho e estar lendo a poesia. Então, são poemas assim, muito simples, e que envolvem diversos temas variados, variados, sem um nicho específico. Ótima resposta, muito bacana. Temos um comentário aqui da Cássia. Só, em média, 80 poemas. 80 poemas de uma página só, muito gostosos de ler, pequenininha. Sabe? Perfeito. A gente aqui na live tem a tradição de finalizar a live pedindo para o autor ler poemas. Mas quando é de poesia, a gente também lê no meio da live. A gente está chegando a 20 minutos, você está com o livro na mão, e falou dos raikais também. Tem até um raikai que cai, literalmente. Tem um raikai que cai. Um raikai que cai. Eu achei bem interessante. Então, vou pedir para você ler dois ou três poemas e vai ter a leitura final, claro. Mas a gente, no meio da live, vai fazer uma leitura aqui. Fique à vontade e os poemas que você quiser. Pronto. Eu vou pegar aqui, justamente, vou começar com os raikais. porque o raikai, eu acho uma coisa muito interessante, muito gostosa de se absorver, de se viajar. O meu livro é o convite à viagem, tá? Porque, assim, a capa, eu gostei muito dessa capa que a Brinda Lux fez. Parece que a Brinda Lux pegou realmente e compreendeu a minha alma. Já vi estando o meu quadro aqui? Sim. Todos os meus quadros têm o desenho de um disco voador. Todos os meus quadros. Se você for observar esse aqui, a gente consegue ver um disco voador, tá? Eu sempre boto um disco voador nos desenhos e a Brinda Lux conseguiu captar isso sem que eu tivesse dito a ninguém. Eu não disse isso para ninguém. Foi baseado no que está escrito e a Brinda Lux conseguiu sentir o que eu queria e o livro ficou muito bonito, muito legal. Ficou minha cara. Ficou minha cara mesmo. Porque quem me conhece sabe que eu curto muito Star Wars, Star Wars. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco mais. Ah, e aí eu já ia perguntar para o Wilson Tonio. A capa é da Karina, da Karina Tenório, grande capista. Karina, um beijo para você, muito obrigado, tá? Adorei a capa. Adorei a capa. Você realmente captou o sentimento. Então, acho que meu objetivo está sendo alcançado, como eu quis que as poesias fossem simples e fáceis de compreender. Eu vou começar aqui com o Raikais, o que você falou. Ah, isso. Raikai. Raikai. Alvorada, o dia recém-nascido, abraçava o bêbado, o solitário, confundia o distraído. Boêmios. No dorme e acorda, acobertando a boemia, um casal, amor fazia. Pedais. O sol nascendo, a turma fazendo zoeira, a bicicleta soltando poeira. Desejo. Pensei no seu beijo, que é assim tão raro que só espero. Só o mesmo. Ladeira da Barra, para quem conhece aqui Salvador, e quando desci a ladeira e não lembrei do freio, Ícaro, eu entendi. No espaço. Vento no rosto, fragmenta-me aos poucos, deixa-me por onde corro. Tudo isso aqui traduz a bicicleta em movimento. Eu passei por Salvador. Perfeito. Muito bom. Sequência de Raikais aqui. E vamos voltar para os comentários. Já tem um monte de comentários aqui. Humberto... Opa, Wilson, desculpa. Vamos voltar para o do Humberto. Volte para o do Humberto. A Cássia. Cássia Cassinha. Parabéns. Um beijo, Cássia. É do Salesiano também, a Cássia? Não, Cássia é colega de hospital também. Perfeito. Abraço, Cássia. Humberto Luiz Lima de Oliveira. A produção literária do Luiz Cláudio parece, só parece simples, pois revela uma percepção inteligente e sensível do mundo, da humanidade e do viver, numa linguagem limpa. Opa, Humberto, que comentário bacana. E tem outro aqui, linguagem acessível e compreensível, acessível a todo mundo. Uma coisa que você falou, não é, Paranhos? Linguagem de ser acessível às pessoas, não é? Isso. Aí, Carlos, obrigado, Carlos. Botou um raicai aqui, o Carlos Doncourt. Gosto de raicai, porque é curto e o tempo vai. Está vendo? Então, o raicai é muito massa, porque ele flui. Ele flui daqui do momento. Até cai, né? Sofia Fontes Cruz. Meu pai, arrasa muito. Olha aí, sua filha aqui. Obrigado, Sofia. Isso, aproveitando, então, aqui para agradecer, tá? A Sofia, a Matheus, que são meus filhos, a Suzane, minha esposa. Agradecer também a minha cunhada, a Vanessa Fontes, que foi a revisora do livro, tá? Está aqui no livro o nome dela, com a revisora Vanessa Souza Fontes. A sua cunhada foi a revisora? Foi a revisora. E o prefácio é da sua esposa, se não me engano. E o prefácio é da minha esposa. Fala como é que foi isso. O prefácio é para a esposa. O prefácio é da minha esposa, tá? E o livro é dedicado à minha filha, que fez 15 anos em 2020. E é a Sofia. Exato, a Sofia. Perfeito. E o prefácio, como é que foi? A base do prefácio foi muito legal. Que, assim, algumas pessoas tinham se oferecido tal, mas, no fim das contas, Suzane fez um prefácio tão lindo que eu convido vocês a lerem, porque está muito bacana. Perfeito. Vamos colocar os comentários, Wilson? Tem mais aqui. A Sofia falou, a Cássia Cacinha falou, a gente já leu aqui, valeu, Cássia, continue acompanhando. Eliana Maia Brito Silva, Luiz, você sempre foi e continua sendo maravilhoso. Aí, amiga, amiga do Salesiano e vôo das aldeias. Aldeias, boa noite, meu bom amigo, olha aí. querido poeta baiano aqui. Opa, poeta também, o Ivon. Graça Pestana, parabéns, primo. Opa, muito obrigado. Aí, o Ivon, acabei chegando agora, chegou em boa hora, se abanque aqui. Se abanque aqui. Ivon é o autor do texto que está na orelha do livro. Isso. Ouvir das aldeias é o poeta que escreveu a orelha do livro. Bem-vindo, Ivon. Fique por aqui. faça perguntas, entre aqui, interaja aqui com a gente. E tem outro comentário, o Wilson, tá? É da Débora? É. Débora Paranhos, Luiz, você é incrível. Obrigado, Débora. Paranhos, deixa eu lhe perguntar agora. Você tem projeto de se aventurar por mais gêneros? Lançar um romance? Você já lançou Fantásticos Contos, mas outro livro de contos. Como é que você planeja isso dos gêneros literários? Sim. No momento, eu estou escrevendo, eu estou com três projetos na cabeça. Um que envolve, um que é uma história de fantasia, que eu estou desenvolvendo, construção de mundo, de personagem. Eu sempre gostei muito, como eu sou nerd de carteirinha. Então, estou querendo criar minha história de fantasia também. Esse projeto já está em andamento, já tem bastante coisa escrita. Tem outro, por mais que acontece, por mais que eu queira escrever fantasia, a regionalidade, a ancestralidade sempre está me chamando. E, de uma forma divertida, eu escrevi um conto que participou de um concurso no site Escreve. Eu fiquei em quarto lugar no concurso, e esse conto é um conto regional de um personagem que mistura a minha vivência, aquilo que meu pai contou e aquilo que eu vivi também indo para o interior, com uma realidade mais fantástica. Esse personagem, ele começou a surgir outras histórias. A primeira história envolve o Lampião, para você ter ideia, o encontro dele com o Lampião. E, daí por diante, encontro com outros personagens também, que já passaram a ser folclóricos, o Matita Pereira. Ele acaba encontrando também com o Luiz Gonzaga, quando o Luiz Gonzaga era um soldado ainda do Exército Brasileiro. Então, esse personagem de história regional, que se passa nos anos 30, mais ou menos, a história dele, para ter convidido com essa turma, ele acaba se transformando em uma espécie de Forrest Gump brasileiro. Então, esse é um outro projeto literário que eu estou em andamento. E, no momento, uma outra ideia que eu estou desenvolvendo é uma ideia de contar minhas experiências nos hospitais. De tantos anos, pelo ângulo do médico, pelo ângulo da enfermeira, pelo ângulo da criança, pelo ângulo daquele rapaz que foi vender cachorro-quente na porta do hospital, sabe? O interlace de vidas 24 horas em um plantão no hospital público. Sem cair na repetição do que já tem sido mostrado, mas por uma questão de vivência mesmo. Então, dessa ideia, já escrevi algumas páginas, entre elas uma crônica recente que está disponível na internet. Muito bom. Excelente plano. Paranjo, eu quero ler. tem aí em prosa. Opa! Que venha! E um monte de comentário agora. Muita coisa aqui. Wilson, vamos lá, um por um. Lê os comentários aqui. Eu queria só... Ah, o Ivon, que acabou chegando agora, né? E que continue. Débora Paranjos, nós já lemos aqui. Luiz, você é incrível. Bem-vinda, Débora. Aí o Ivon agradece. Muito obrigado. Paulo Roberto Tanuri Marques. Parabéns, Ivan. Ô, o grande Luiz, ele errou o nome aí. Ah, é? Desculpe, Luiz. Parabéns, Ivan. Ele parabenizou o Ivan, que merece parabeniz. Eu não leio, mas aí queria dizer Luiz isso. Luiz. Grande pediatra, escritor. É do Salesiano também? Não, é um colega pediatra. Pediatra. Obrigado, Morgana. Tanuri, rapaz. Tem eles que estão aqui. Agradecer a Tanuri, porque Tanuri é um dos meus primeiros professores de pediatria no Hospital Geral, no Hospital Geral aqui de Salvador, tá? Que maravilha. Bem-vindo, Tanuri. Na HGE. Muito bom. No Hospital Geral do Estado. Aí a Lívia, seria maravilhoso aproveitar a vivência hospitalar e criar um romance. Exatamente. Já foi revelado aqui pelo Paranjos, que está em plano. Está em andamento, né? Exatamente para a Núria aí. Aí o Paulo Roberto. Perfeito. Muitas histórias tem para contar o meu amigo. Exatamente. Obrigado. Uma pergunta aqui do Mancur, sempre presente. Ótima pergunta. Quais as influências poéticas do autor? Tem poetas preferidos? Você falou de Drummond, não é, Paranjos? O que mais? Drummond é meu predileto, mas eu gosto muito de Paulo Leminski. Leminski é maravilhoso. Leminski é maravilhoso. Ele consegue fazer essa coisa que eu gosto, de trazer o dia a dia, de trazer o cotidiano, de, sabe? E com ideias sensacionais, formas maravilhosas de escrever. Gosto muito de Leminski. Li muito Vinícius também. Li muito Manoel Bandeira também. Gosto de ler as poesias antigas de Olavo Bilac. Nosso querido Castro Alves também. Li muito Castro Alves no passado. E é por aí, rapaz. Eu gosto muito de ler. Esses autores aí são o que eu citaria, assim, como os meus prediletos. Perfeito. Olavo Bilac, muito bom. Hora de erês, ouvir estrelas. Eu acho que minha influência... Acho que minha influência é o maior. Alô? Oi. Estamos ouvindo. Acho que minha influência é o maior, você termina sendo... Drummond mesmo. Drummond mesmo. E tem um comentário aqui do Ivon. O Ivon falando aqui. Luiz, no início você me apresentou o livro com título Sonhos e Sonhos. Logo depois você fez uma virada literária, mudando o título para Descobrindo Vida. Teve alguma situação inusitada para a mudança? Olha aí. Na realidade, há muito tempo atrás, eu tinha um compilado de poesias com esse título, Descobrindo Vida, que eu nunca publiquei. Há muito tempo. Então, eu aproveitei esse título antigo, porque eu achei que tinha muito a ver com essa ideia de traduzir a vida para as poesias. Daquilo que me cerca, daquilo que me inspira, daquilo que o dia a dia traz. Eu achei que esse título, Descobrindo Vida, que era originalmente de uma outra obra anterior, encaixava muito bem com isso. E entre Sonhos e Sonhos, por quê? Porque entra a fantasia, essa fantasia está sempre presente. As viagens espaciais, o significado de que o alienígena acharia se chegasse na Terra. Então, essas viagens, essa viagem fantástica está presente. Então, eu achei interessante unir as duas coisas. Descobrindo Vida, Entre Sonhos e Sonhos. Acho que respondi aí a pergunta. Respondido aqui, então. Temos mais comentários. Aí, Dani está aqui. Wilson. E Dani Fontes, uma pessoa especial, traz gente especial para a live. Que bacana, hein? Ah, aí, ó. Muito obrigado. E vem de você, uma dessas. Isso. E o Carlos Mancourt, Descobrindo Vida, é um ótimo título para um poeta pediatra. E é mesmo. Eu posso ler aqui uma poesia para vocês? Olha só esse comentário do Carlos. Entre Sonhos, Sonhos e Ultrassom. Aí, ó. Pode ser. Leia a poesia, Paranhos. Vamos lá de poesia. Vou ler aqui uma poesia para vocês. que tem a ver com... Cadê, rapaz? Sonhos. Bom, eu vou ler essa aqui. Sonhos. Pela janela ouço Sinfonia da passarada Um grito solto Uma gargalhada Não me movo Escuto a tarde apressada Um sussurro Um sopro Vento vira a página Roubo uma lágrima Dessas que saem do sono Ou da saudade guardada Deitam-me Cama estirada Ouvindo tudo um pouco A encher meu nada Eu acho que isso aqui Pode ter sido escrito Na pandemia Bem provável E como você falou São poesias Que falam coisas cotidianas Não é? Isso É a crônica do dia a dia O que nós fazemos O que nós sentimos Isso Com certeza Perfeito E temos mais um comentário Aqui Wilson Do Yvon Gostei Muito porreta isso Se referindo A resposta A pergunta dele Eu vou dar um exemplo aqui Eu vou dar um exemplo aqui Se você me permite De outra poesia Que foi inspirada Na brincadeira De uma paciente O pai estava conversando comigo E falando Que a menina Que a filha dele Gostava de dançar Gostava de cantar E aí eu fiz Uma poesia Desse papo Que eu tive Depois de atender Uma criança Com o pai E a criança brincando Sons de vida É o nome da poesia Sons de vida Sons de vida Ao acaso Vão chegando devagar Parece um cântico De vento ou de mar Sons de vida Ao lado Vivendo outro caminhar Me encontro no átrio Do coração a pulsar O toque musical Balé improvisado Tons de dó Ré Mi Fá Segue em sol Lá Si E no violão afinado Doce voz A cantar lá Então De uma brincadeira De uma criança Muito bonito E ainda E ainda colocou a questão Do violão Que você toca Exatamente Deixa eu lhe perguntar Essas questões Eu vou fazer duas perguntas Seguidas Que tem relação Justamente com essa arte A primeira pergunta é O que você toca Qual é o estilo musical Que você gosta E se isso influencia A questão da musicalidade Quando você escreve poesia Eu gosto muito de Pop rock Dos anos 80 Que é a minha fase De adolescente Legião urbana Capital inicial Paralamas Capital inicial Paralamas Essa turma Titãs Essa turma aí Já vi que você toca Tempo perdido Será Já conhece Com certeza Essa turma Essa turma do Salesiano Aí sabe muito bem Minha família Sabe muito bem Que a gente se encontra E eu sempre gosto De tocar um pouco Para a galera E hoje Atualmente Em alguns momentos Não exatamente Um rock Não exatamente Um ritmo Assim especial Mas eu tentei Enquanto estava Na rua pedalando Pensei numa poesia E para Não esquecê-la Fiz uma espécie De musiquinha na cabeça Com aqueles versos Ritmados Para não esquecer Chegar em casa E escrever Que Essa poesia Que eu fiz Para a Suzy No final do livro É spoiler Ler a poesia No final do livro? Não Em romance é Em poesia não é não A gente estava pedalando E eu fiz a poesia Pedra do chão Vento na areia Pedais girando A gente passeia Pulsa o coração É sangue na veia Tempo passando A mente clareia É demais Esse sol Mar de brincadeira Luz se espalhando Na pista vermelha Amor Uma canção Vou rimando Cantarolando Uma poesia de jeito Perfeito Muito bom Essa é a poesia final Do livro Mas poesia Livro de poesia Não tem spoiler Não O livro de poesia Esse livro é para você ler Como você bem quiser De estar para frente De ir para trás Abrir e ler um poema É brincar de ler poesia Isso E temos mais comentários aqui Vamos colocar o Wilson Mariana Carvalho Boa noite Querido primo Olha aí Boa noite Mari Fernando Fontes Boa noite Com uma bela poesia Obrigado Fernando Temos outra Temos Everaldo Prazeres Parabéns meu primo Valeu Valeu Obrigado Everaldo Você é querido na família Viu Baranhos A família toda está aqui Rapaz O lançamento do livro anterior Foi recorde De público Só com os amigos O espaço ficou Absolutamente Lomado Muito bom Muito bom Lançamento presencial 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 Aproveitando A avisar A turma Toda Todo mundo Ficar Guardar a data Ser de dente Dia 11 de junho A partir de 16 horas da tarde Na livraria LDM Do Shopping Passeu Aqui no Itaigara Vai ter a tarde de autógrafos Para vocês poderem Adquirir o livro Na livraria E eu vou estar lá Autografando Quem sabe eu leve meu violão Está aqui do lado Quem sabe eu leve Olha aí Isso Muito obrigado Pena Lux Se eu estivesse em Salvador Iria Com certeza Isso Não é se minha irmã Que canta muito bem Se ela dá uma canjinha Lá pra gente Que maravilha Vai ser um momento lindo Com certeza E o Ivon Está dizendo Realmente bem rápido Pera aí Eu passei aqui Realmente bem rápida Adorei Se referindo a Niele Gonzaga Pediatra e poeta Exemplo de profissional E sensibilidade Parabéns Querida colega Niele Cidrogiã pediátrica Excelente também Maravilhosa Que bacana Bem-vinda Niele A gente está indo para a reta final Já há 40 minutos Mas deixa eu fazer uma pergunta Você falou que gosta de ficção científica De maneira geral Você falou Star Wars Que é o Guerra nas Estrelas Star Trek Que é o Jornada nas Estrelas Aí você falou também Que pretende escrever uma coisa de fantasia Como é que isso impactou você? Como é que a ficção científica Como é que essa possibilidade de vida Extraterrestre Ou pelo menos dos astros Influenciou você como cidadão Como artista? Cara, eu acho que isso é uma característica De muitas pessoas Da nossa Quer dizer Da nossa Quer dizer Da década de 70 Pessoa de 72 Anos 80 Então A gente ainda vivia Eu interpreto o seguinte Que nós vivíamos um eco Muito grande Das conquistas espaciais Da chegada do homem à lua E a ficção científica Invadiu Os cinemas naquela época E também nos anos 70 E nos anos 80 Sendo que Star Wars Levou para as telas Uma coisa que eu curtia muito Que é a linguagem Juvenil Essa linguagem dos quadrinhos Que eu já lia De repente você está vendo ali No cinema E revolucionou o cinema Então Na verdade O filme Quando passou no cinema Eu tinha apenas 5 anos de idade Eu não assistia no cinema Mas a curiosidade Por aquelas naves espaciais Por aquela história fantástica Foi me seduzindo E me deixando bastante curioso Eu acabei conhecendo Star Wars Mais velho Mais adolescente Não cheguei a assistir No cinema Mas assisti na TV Mas Eu já assisti a série Star Trek Já andava nas estrelas As aventuras do Capitão Kirk E Spock E durante a infância Brincava muito Mas me imaginava Daquelas situações Daqueles planetas E tal Fazia assim, né? Demais Muito demais Então É isso Então Essa paixão Por Star Wars Surgiu Daí Quando Eu comecei a ler Eu comecei a ler As imóveis A gente conversou Sobre poesia Mas as minhas influências Em prosa São as imóveis O fantástico Senhor dos Anéis Quando você lê Senhor dos Anéis Você diz Me enganaram Nada se cria Tudo se copia Está tudo aqui Está tudo aqui Senhor dos Anéis Todo mundo Bebeu Desse 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 livro Né? Dessa série Então Foi muito Muito gostoso Ler Tolkien E As imóveis Acho que Essa curiosidade Surge daí Desses ecos E dessa coisa Do cinema Dessa fase Entendeu? Perfeito Só para complementar A pergunta Você estuda Ufologia A sério? Você se interessa Por OVNIs? Não Não estudo a sério Não Só Por curiosidade mesmo Não chego a ser Tão nerd A esse ponto Não é? Curto Eu até queria ler Um poemazinho aqui Que fosse espacial Porque Um deles é bem engraçado E recentemente Recentemente foi encontrado Um buraco negro Um buraco negro E as fotos Do buraco negro Apareceram por aí E então Fiz uma poesia Brincando com isso Mais uma Espacial O buraco negro O buraco negro O buraco negro foi encontrado Comprado na loja Do supermercado Foi mirado Lido E procurado Esqueceram de dar O seu recado Não era gigante Nem brilhante Num negrume Tão longe Imerso Era só um buraquinho Coitado O fiofó Do universo Então E pra brincadeira E eu vou ler outro aqui Se você me permitir Claro Alienígena Lá vem o disco voador Pegar os tolos Ou só olhar De camarote O nosso terror Criado assim Sem perdoar Por nós mesmos Arrancou E o alienígena Ela pensar Se vale a pena O labor De invadir este lugar Mas ainda tem flor E resta um pouco de ar Tem também Esse tal De amor E um bocado de mar Tem lugar frio E de calor Um céu azul De lascar Como é que o alienígena Não quer vir pra cá Ele não quer vir pra cá De qualquer jeito Isso Para aí Você gosta de Zé Ramalho E de Raul Seixas? Amo É Eles falam em disco voador Direto nas obras deles Amo Curto muito Raul Seixas É um dos meus repertórios Tendiletes Cantar músicas de Raul Seixas Me arrisco também O violão tá aí do lado? Quer arriscar? O violão tá aqui do lado Quer arriscar? Vamos Quer arriscar tocar uma música? Bora! Vamos Wilson e Tonho Teremos música aqui na live Bora aqui Não estavam no script Mas vai ter música agora Não estavam no script Mas bora Isso Se eu não ficar nervoso Vai sair Tira de letra Enquanto você se esforça Pra ser o sujeito O sujeito não maluco E fazer o sujeito não maluco E fazer o sujeito não maluco Maluco, beleza Eu vou ficar Fica com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Muito bom! Música de Raul Seixas na live Com Luiz Caranhos Raulzito presente Raulzito na reta final da live Música aqui Vamos agora Para os últimos comentários Estamos quase chegando A 50 minutos E o Paranhos vai ler As últimas poesias Wilson, vamos botar aqui Os comentários Carlos Bancur Sob o sol de Salvador Ou se é poeta ou trovador Olha aí Isso Haja raicai hoje Aí o Ivone diz Com certeza Carlos Bancur Mas agora Eu não sei qual comentário Mas fica registrado aqui Carlos Bancur É o mal dos poetas Vivemos no mundo Da lua Falamos com estrelas Que bacana Exatamente Já dizia Bilac Isso E o mesmo Carlos Bancur Dizem que pousou Uma nave no Brasil Qual ET saiu do disco Foi logo pedindo Toca Raul Claro 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 Você poderia pedir isso E o Ivone dizendo No mundo das palavras Passeias livre Concordo com o Ivone Obrigado A Mariana colocou Um emoji aqui De coração Dizendo que está gostando Da live Que bacana Está todo mundo gostando O Tanuri Está dizendo O homem é multimídia Pediatra, escritor, músico e cantor E ainda é artista plástico Só falta Você sabe cozinhar Paranhos Você é chefe também? Rapaz Eu me arrisco Porque Aí vai completar Você vai fechar o bingo Vai fechar o bingo Aí o Tanuri dizendo Exatamente A Sofia Que é filha do Paranhos Colocando emojis aqui E a Silvana Dizendo Parabéns Amigo Nós vamos para a reta final Então da live Como sempre O Paranhos vai mostrar Aqui a capa do livro Da Karina Mais uma última vez Capa lindíssima Que segundo O autor Capitou O espírito da obra E captou Até o disco voador Totalmente Parecia até que Karina tinha vindo aqui Em casa Tinha visto a minha pintura Aqui atrás Que bacana É bom quando isso acontece É bom nessa sintonia Maravilhoso Muito bom Todas as pessoas Que viram o livro Todas as pessoas Que me conhecem Meus amigos Todos adoraram Eu fiquei realmente encantado Gente É uma emoção Muito grande Lançar um livro É muito gostoso É uma sensação Muito boa É muito bom Ter essa sensação De conseguir transmitir Os pensamentos Sabe De partilhar Esses sentimentos É muito emocionante mesmo Eu agradeço muito A todos Que estão presentes Que estiveram presentes Que estão presentes Aí na live Eu sei que algumas pessoas Mas estamos juntos E podemos assistir novamente Viu pessoal Isso Ou talvez estejam assistindo Estão tímidas Para mandar comentário Podem estar assistindo Silenciosamente Acontece muito Aí depois a pessoa Ele manda um zap Assistir Mas não comentei Wilson Vamos colocar aqui Os últimos comentários Estamos indo para a reta final E a leitura das poesias finais Wilson A Silvana Dizendo Parabéns amigo Obrigado Sil A Silvana A Silvana aqui Parabéns Foi uma ótima live Maravilhosa Vamos terminar Com as últimas poesias A sua escolha Duas ou três Ok Vamos lá Difícil né Vamos lá Vou escolher Aqui Voando só Há um espaço Há um tempo Para o nado Há um pensamento Vou boiando Ou apoiado Vou voando Como o vento Me sinto alado Me oriento Dou meu salto O firmamento Me abre os braços Sou todo o movimento Filosófico soneto Perguntavam-se os gregos Sobre a terra O sol A lua Quais eram seus desejos Quais suas reais Estruturas Iam além de gracejos Tempo Saber Ou loucura Entre erros e acertos Qual a verdade mais pura Calculava Tales de Mileto Uma esfera que flutua No centro do globo Do universo Fogo em ser Se transmuta Mãe protegendo os seus Paixão Mistério Ou ternura E alguns racais Para a gente Aroma Floricultura de amor Um jardim de ternura Na pétala da flor Vida Era quase alucinante A cigarra se agarrando Ao seu viver Cantante Enigma Ninguém te conhecia Mesmo assim Perdi um tempo em teoria Teoria Levaneio Eu e você no mar Do amor De quando há Onda a quebrar Do sonhar Perfeito Poesias de Luiz Paranhos Que está lançando agora Descobrindo a vida Entre sonhos e sonhos Vamos quitar aqui o livro O livro pode ser adquirido Pela Pelo site Da loja virtual Da Pela Lux E quem estiver em Salvador Em mediações Vai no dia 11 Aonde Paranhos? No dia 11 Na livraria LDM Do shopping Passeio O Taigara A partir das 16 horas Estarei lá Autografando o livro Para vocês Perfeito Quem estiver em Salvador Ou perto de Salvador Vá Eu iria Se estivesse em Salvador E vamos para a reta final Dos comentários Wilson Os últimos comentários agora Estamos com 54 minutos De live Pode colocar aqui os Vamos ler os comentários finais O Tanuri O homem Ah, essa aí a gente já leu Que ele é multimídia Até Cozinheiro ele é Rita Bastos Parabéns Luiz Rita Bastos Minha querida colega Que bacana Um beijo especial Para a Silvana Para a Lívia Estavam presentes aqui A live inteira Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos Perfeito Tem o Humberto aqui Humberto pulou aqui A Sofia Filha do Paranhos Dizendo muito orgulho Um beijo Sofio O Ivon dizendo Sucesso e muita paz Meu bom amigo poeta Estou emocionado E radiante Com seu lançamento Que bacana Gratidão Muita gratidão aí A Ivon das Aldeias E Humberto Luiz Lima de Oliveira Ana Luísa Perazzos Lhe manda um abraço fraterno Cheio de admiração Ana Lúcia Querida Uma das melhores pediatras De Salvador Uma professora amada Que bacana Que bacana E a Lívia dizendo Parabéns a você Continue Valeu Perfeito E assim nós encerramos Agradecer a todo mundo Muita gente bacana aqui A Tiziana Franca Ou França Pulou aqui dando parabéns Tiziana Bem-vinda Obrigado Tiziana Mãe da paciente Que bacana Ô Tiziana Bem-vinda aqui Assista O programa Quem pegou Começado Você vai no Canal da Pena Lux Clica lá no começo E assiste Luiz Paranhos Parabéns pelo livro Parabéns pela simpatia Pela gentileza Você realmente é multimídia Foi uma ótima conversa Um papo maravilhoso Valeu Obrigado Cefas Um prazer Obrigado Prazer foi todo meu Obrigado a todos então Obrigado a Tony Wilson Da Pena Lux E até a próxima live Boa noite a todos e todas Valeu